Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração Mariana do Ângelus, presidida pelo Papa Francisco. Nos estúdios, Silvonei José. Um bom domingo a você nesse primeiro domingo da quaresma. Tempo nublado hoje em uma temperatura em torno dos 16 graus centígrados. Imagens que chegam até você através das nossas redes sociais, através das televisões que estão conosco, e você através do rádio em todo o nosso imenso Brasil. Mais uma vez, um bom domingo. Santo Padre está para somar a janela dos apartamentos pontifícios, onde primeiramente irá dirigir uma breve reflexão antes da oração Mariana do Ângelus, como faz já habitualmente todos os domingos. E teremos, no início da tarde de hoje, na localidade de Arítia, até o próximo dia 6, os exercícios espirituais do Papa e da Curia Romana. O pregador será o jesuíta Pietro Bovate, estudioso bíblico, que conversou conosco, falando sobre a sarsadia em fogo, o encontro entre Deus e o homem, à luz do livro do Êxodo, do Evangelho de Mateus e da oração dos salmos. O tema dos exercícios para o Papa e a Curia Romana, que, como dissemos, terão início na tarde deste domingo em Arítia, na Casa Divino Mestre. As meditações, a cargo, então, desse sacerdote jesuíta, Pietro Bovate, que é o secretário da Pontifícia Comissão Bíblica. O tema do retiro diz respeito à experiência de Deus, representada pelo encontro de Moisés com a sarça ardente e pela escuta da palavra que sai dessa sarça, que sai do fogo. Palavra que ilumina a vida dos homens e indica a eles o caminho da vida. Assuma a janela dos apartamentos pontifícios, Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Neste primeiro domingo da quaresma, o Evangelho nos diz que Jesus, depois do seu batismo ao Rio Jornal, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo demônio. Ele se prepara para começar a sua missão de anunciador do Reino dos Céus. E como Moisés e Elias, o faz com um jejum de 40 dias. Quaresma. No final deste período de jejum, irrompe o tentador, o diabo, que tenta por três vezes colocar Jesus em apuros. A primeira tentação se vazeia no fato de Jesus ter fome. E sugere-lhe, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Um desafio. Mas a resposta de Jesus é clara. Está escrito. Não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele se reclama a Moisés quando lembra ao povo, o longo caminho feito no deserto, na qual aprendeu que sua vida depende da palavra de Deus. E o diabo faz uma segunda tentativa. Se faz mais astuto, citando ele também a Sagrada Escritura. A estratégia é clara. Se você tem tanta confiança no poder de Deus, experimenta. Pois a própria Escritura afirma que você será socorrido pelos anjos. Mas também nesse caso, Jesus não se deixa confundir. Porque quem crê sabe que não se põe à prova a Deus, mas se confia à sua bondade. Portanto, as palavras da Bíblia, instrumentalmente interpretadas por Satanás, Jesus responde com outra citação. Também está escrito. Não porás à prova o Senhor, teu Deus. Finalmente, a terceira tentativa. Revela o verdadeiro pensamento do diabo. Já que a vinda do reino dos céus marca o início da sua derrota, O maligno gostaria de desviar Jesus do cumprimento da sua missão, oferecendo-lhe uma perspectiva de messianismo político. Mas Jesus rejeita a idolatria do poder e da glória humana. E no final expulsa o tentador, dizendo-lhe, Vá embora, Satanás, pois está escrito, Adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele prestarás culto. E neste momento, perto de Jesus, fiel à entrega do Pai, se aproximam os anjos para servi-lo. Uma coisa é certa, Jesus não diala com o diabo. Jesus responde ao diabo com a palavra de Deus, não com a sua palavra. E na tentação, tantas vezes nós, começamos a dialogar com a tentação, a dialogar com o diabo. Sim, mas eu posso fazer isso, depois eu me confesso, depois isso e outra coisa. Nunca dialogar com ele. Jesus faz duas coisas com o diabo. Expulsa ele, ou, como nesse caso, responde com a palavra de Deus. Estejam atentos. Nunca dialogar com a tentação. Nunca dialogar com o diabo. Também hoje, Satanás enrompe na vida das pessoas para tentá-las com suas propostas atraentes. Ele mistura a sua com as muitas vozes que tentam domar a consciência. De muitos lugares, chegam mensagens que convidam a deixar-se tentar para experimentar a embriaguez da transgressão. A experiência de Jesus ensina-nos que a tentação é a tentativa de percorrer caminhos alternativos aos de Deus. Faça isso. Não tem problema. Depois Deus perdoa. Um dia de alegria, pegue assim. Não é nada. Caminhos alternativos. Caminhos que nos dão a sensação da autossuficiência, de gozo da vida, como um fim em si mesmo. Mas tudo isso é ilusório. Logo, percebemos que quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos sentimos indefesos, inermes. diante dos grandes problemas da existência. Que a Virgem Maria, mãe daquele que esmagou a cabeça da serpente, nos ajude nesse tempo de quaresma a estarmos vigilantes diante das tentações, a não nos submetermos a nenhum ídolo deste mundo, a seguir o Jesus na luta contra o mal. e conseguiremos também nós ser vencedores como Jesus. Amém. 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 começar, seja rico em frutos espirituais e rico de obras de bem. Estou um pouco triste pelas notícias que chegam de tantos deslocados, tantos homens, mulheres, crianças, que foram expulsas por causa da guerra, tantos migrantes que pedem refúgio no mundo e ajuda. Nesses dias, tornou-se algo muito grande. Vamos rezar por eles. Peço também uma recordação na oração pelos exercícios espirituais da Cura Romana, que, nestas noites, terão início em Aritia. Infelizmente, o resfriado me obriga a não participar dos exercícios diante. Seguirei daqui as meditações. O nome espiritualmente é a Cúria e a todas as pessoas que estão vivendo momentos de oração, fazendo os exercícios espirituais em casa. Um bom domingo e um bom almoço. O anúncio, então, do Papa Francisco, que tem início, na tarde de hoje, os exercícios espirituais da Cura Romana, dos quais, infelizmente, como disse, Papa Francisco, ele não poderá participar. Desde a última quinta-feira, Santo Padre, uma leve indisposição, um resfriado muito forte, que obrigou a cancelar muitos das audiências com grupos, mantendo as audiências privadas. E, então, hoje, a colocação, através da sua própria boca, que estará, então, seguindo os exercícios espirituais, diretamente da Casa Santa Marta, onde, recordamos, o Papa continua as suas atividades normalmente. Chegamos, assim, à conclusão da nossa transmissão ao vivo da Praça São Pedro, desejando a você uma boa quaresma. Este é o primeiro domingo da quaresma. Uma boa semana a todos vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.